Lá, 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 ya Lá, 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 ya Lá, 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 ya Lá, 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 ya Se um dia fosse chamado pra tocar no céu eu ia E ele zonjeado, cê pode apostar que eu ia Leve como uma pluma melhor, uma melodia Na paz dos ancestrais lá das fitinhas da baía Brilhando como a prata dessa lua que me guia Sambando pelas nuvens com uma flauta e tantas guias Polvilhado de estrela eu sou o escuro que alumia Que a noite se não é mãe, na seta é vó, então é tia Eu penso na plateia com Odoia e Maria Jesus, Oxalabuda, audiência, reluzia Alá, Nanã, Omama, Ganesha, Santa Luzia A pele do subsolo se espreme do fundo espinha enquanto Deus diz Chegou São Pixinguinha De Odeon, de Aô, de Batuque na cozinha De carinhoso, olha lá ele com a flautinha De rosa, de nininha, carne assada, ladainha Dos batutas, sapequinha, de pombinha e benguelê É ele, pode crer, todo mundo adivinha Chegou São Pixinguinha Amém E se eu pudesse pedir algo ao maestro seria Receba com o mesmo amor que você recebeu, Wilson das Neves Nosso mestre, Letieres Leite Se um dia fosse chamado pra tocar no céu eu ia Com chicha no bocal e o vento traduziria Algo monumental que nossa alma carecia Pra explodir no louvor que toda palma carecia Delegância e amor ao topete das cotovia O santo se amontoa que o homem é uma sinfonia Orfeu emocionado, isso sim que é poesia E os anjos amontoados dizendo essa arrepia E eu vendo uma plateia com o doia e Maria Jesus, Oxalabu da audiência reluzia Alá, Nanã, Omama, Ganesha, Santa Luzia A pele do subsolo se espreme do fundo espinha enquanto Deus diz Chegou São Pixinguinha De Odeon, de Aô, de Batuque na cozinha De carinhoso, olha lá ele com a flautinha De rosa, de nininha, carne assada, ladainha Dos batutas, sapequinha, de pombinha e benguelê É ele, pode crer, todo mundo adivinha Chegou São Pixinguinha Amém É o pan dessas florestas tropicais Onde chopãs monumentais Venceram a insônia Que impede o povo de dormir em paz Sabe onde o Brasil jamais for colônia Na flauta do Alfredinho lá do Catumbi Amém 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 Obrigado.